Augusto Aras se reuniu com o gabinete de crise do Ministério Público Federal para discutir a situação dos protestos pelo país. O PGR sugeriu o apoio da Força Nacional ao governo do Mato Grosso. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também fez uma fala forte nesta segunda-feira. A Yasmin Costa tem os detalhes. Pois é, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele já oficiou o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, para que o governador peça apoio da Força Nacional de Segurança para o desbloqueio das rodovias que cortam o estado. Essa informação, inclusive, foi confirmada por Aras no fim da manhã desta segunda-feira, depois de uma reunião da Comissão de Crise do MPF. E nesse encontro, que durou ali cerca de duas horas, participaram os integrantes da comissão e também procuradores da República que atuam nos estados do Pará, Paraná, Rondônia e também no Mato Grosso. O PGR disse que entrou em contato com o ministro da Justiça, Anderson Torres, e repassou os relatos que foram apresentados pelos procuradores, destacando a situação do Mato Grosso. Já entramos em contato com o ministro da Justiça, que nos assegurou que mais uma vez vai estar o governador do estado a solicitar a Força Nacional, que está disponível para auxiliar a desobstrução das rodovias. Também o Procurador-Geral da República oficiará ao governador do estado para que, dentro da sua autonomia constitucional, possa requerer a Força Nacional, sem a qual o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das forças locais, não serão suficientes para atender a demanda. E olha, a avaliação dos representantes do Ministério Público Federal é que, neste momento, os efetivos tanto da PM, PRF e IPF não seriam suficientes para atender todas as demandas do estado do Mato Grosso. Em relação à Rondônia, a informação apresentada nessa reunião aqui em Brasília é que ainda existem alguns pontos isolados de manifestações no estado, mas o pedido de apoio à Força Nacional já foi apresentado e atendido pelo Ministério Público. Nos demais estados, os relatos são de bloqueios eventuais. E olha, uma informação importante também, nesta segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela disse que, diante dos desafios que o momento presente coloca, o poder judiciário se torna ainda mais importante e um aspecto-chave dessa atuação judicial é a presença de juízes isentos e independentes. Essa fala de Rosa Weber foi feita durante a abertura do Encontro Nacional do Poder Judiciário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O presidente do STF, ela também disse que o poder judiciário tem uma importância fundamental ao dar respostas a impulsos autoritários que possam estimular o descumprimento de ordens judiciais. e ela ainda afirmou que considera inadmissível o descumprimento de qualquer ordem judicial. Daí a importância fundamental do poder judiciário em sua condição inafastável de guardião por excelência da incolumidade da supremacia constitucional, da intangibilidade da ordem democrática e da garantia das liberdades essenciais dos cidadãos, em resposta legítima a impulsos autoritários que acaso insinuem ou estimulem o descumprimento de ordens e de decisões judiciais. De todo inadmissível sublinho em uma sociedade regida pelo princípio democrático e pelo indeclinável dever de obediência à lei fundamental do país, o descumprimento de decisões judiciais. De Brasília, Yasmin Costa.